Vem comigo! Seguirmos o rio, não vamos nos perder! Com a cabeça? O que tal visitar alguns velhos amigos no caminho? Com certeza! Boas-vindas a Uxmal! Antigamente era a cidade mais poderosa da região, mas acho que os amigos se mudaram há alguns séculos. Vamos por essa estrada! Já estamos chegando! Prometi estradas de terra, né? Quando éramos adolescentes, a Leia e eu sempre corríamos de buggy por aqui. Eu sempre ganhava! Espero que você tenha se cansado dessa rivalidade. Rivalidade? Colega, no México chamamos de família. Rivalidade! Vamos lá. Vamos cortar pelo rio. Isso é perto de Água Azul. Já estamos chegando. Continua. Estamos bem no coração da selva, colega. Só nós e a vida selvagem da selva. Essas estradas são traiçoeiras. Só os carros mais capazes chegam aqui. Ou aqueles que pularam de paraquedas de aviões cargueiro. Aqueles também. Ah, não. A gente assustou eles. Eles vão voltar, colega. Maiores fãs de corrida de terra. São... Bugios? Não temos bichos assim no Reino Unido. Suas selvas devem ser bem sem graça. Chegamos. As cachoeiras estão aqui pertinho. Cascadas de Água Azul. E aí? Acha que a selva mexicana é boa o bastante para o Alex e os melhores pilotos de corrida de terra do mundo? Perfeito. Tomara que os pilotos de corrida de terra aguentem a selva mexicana. E aí? A sensacional. A sensacional. A sensacional. E aí? Obrigado.